Bom dia, pessoal! Fernando Freitas aqui de novo. Nesse vídeo aqui, eu quero mostrar um BOzinho que aconteceu e te mostrar como que soluciona ele. Também quero saber como que você faria, tá? Vamos lá, olha só. Eu tô nessa casa aqui, vocês já devem ter visto já muitos vídeos meus dessa obra, né? Mas olha só, aqui ó, vou virar aqui. Lá, ó, você tá vendo? Lá teve um cano que infiltrou e estourou tudo isso aqui, ó. A massa aqui, ó, ela ficou podre, tá? Ela ficou podre e descascou. Descascou tudo, ó. Ainda tá, você passa a mão aqui, ó. Ainda tá saindo pozinho ainda, tá? Isso aqui ficou podre. Aqui, da mesma maneira, aqui ficou podre também, tá? E aí, eu quero te perguntar. Qual que é a solução, qual produto que você iria passar ali antes de começar a fazer? Fundo preparador de paredes ou selador acrílico? Qual dos dois? Responde? Respondeu? Pois é. É isso mesmo, cara. Passar fundo preparador de paredes, beleza? Porque ali, a parede agora ficou pulverulenta, tá? Então, o fundo preparador de paredes, como eu já falei em vários vídeos aqui do meu canal, eu vou deixar, inclusive, aqui no card, aqui se você quiser ver um desses vídeos, tá? Ele serve pra aglutinar as partículas soltas, beleza? Então, a gente vai iniciar o processo agora ali, passando fundo preparador de paredes, beleza? Acompanha aí, que eu vou falar qual que vai ser o próximo passo. Aqui é uma dica, aplicar sempre de baixo pra cima, tá? Fazendo esse movimento aqui, porque ele é igual uma água. Se você ficar fazendo de cima pra baixo, acaba que ele, ó, tá vendo que ele tá escorrendo ali? Ele vai cair no chão. Então, aplicando fundo preparador, sempre aplicar assim, ó, de baixo pra cima, beleza? Beleza, beleza, agora o fundo preparador já tá seco, tá? É, e agora qual que é a etapa? É simples, cara. Agora, olha em cima ali, ó, onde não tava, é, tão fundo, já dei uma de mão de massa corrida, beleza? E aqui, ó, nesse lugar, onde tem uns buracão, tá vendo, ó? Ó, tem uns buracos fundos, eu tô preenchendo com gesso, gesso liso, beleza? E o bom, que eu vou mostrar pra vocês aqui, eu vou tentar colocar o celular em algum lugar, porque eu tô sozinho, sem tripé, é, o legal, quer ver, ó, usando essa, essa ferramenta aqui, ó, essa desempenadeira, como ela é maior do que o vão aqui, ó, vai ficar, é, vai ficar perfeitamente alinhado de uma ponta na outra, vai ficar retinho. E aí, no final, vou passar o gesso aqui, né, e depois a gente vem e arremata com a massa corrida. Aqui tá bem fundo. E aí, ó, beleza? Já passamos o gesso, ali em cima, ali, ó, já foram duas demãos de massa corrida, aqui, tá vendo onde caiu o fundão? Já passei o gesso, já passei uma massinha corrida ali, tinha uns outros lugarzinhos ali, mas, ó, perto do interruptor aqui, ó, gessinho, pá, agora eu vou esperar amanhã, lá em cima já tá no ponto, já de pintar. Chegar amanhã aqui, dar uma linchadinha, e voltar no branco, vai ficar perfeito. E acho que pintando de branco não precisa mostrar, não, né? Acho que tá tranquilo. Mas é isso aí, então, cara. Vou ficando por aqui, então. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like, isso aí ajuda a gente bastante, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!